O Brasil teve o mês de janeiro com mais mortes desde o início do levantamento feito pelos cartórios do país desde 2003. Os falecimentos pela covid-19 caíram, mas as doenças respiratórias fizeram mais vítimas. Em janeiro do ano passado, os cartórios tinham registrado mais de 137 mil mortes no país. Neste ano, o número superou 144 mil, 5% de aumento. O maior crescimento foi do número de mortes por pneumonia, mais de 70%, superando 21 mil. Também registraram aumentos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, 9%, e por insuficiência respiratória, quase 20%. Essas complicações podem ter relação direta com a covid-19, que teve queda acentuada de vítimas segundo os cartórios, 55% a menos que em janeiro do ano passado. Outras doenças que mataram mais o Brasil neste início de ano são a septicemia, que é a infecção generalizada, o acidente vascular cerebral, causas cardiovasculares inespecíficas e o infarto. O total de vítimas da covid-19 desde o início da pandemia supera 638 mil, ainda registrando aumento na média diária. O número de infectados se aproxima de 27 milhões e 500 mil. São mais de 169 milhões de vacinados com a primeira dose, 152 milhões com a segunda ou a dose da Janssen, e praticamente 56 milhões receberam a dose de reforço. Mais de 5 milhões e 600 mil crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, 3 milhões de pacientes estão em acompanhamento e quase 24 milhões são considerados recuperados.